Música 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 Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará, saudade, esse meu beijo Vê se não demora muito Coração correta, mano Saga logo o seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar E essa roupa molhada Quero ser a toa E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade saiu Quero ser a toa E o seu cobertor Quando você chegar E essa roupa molhada Quero ser a toa E o seu cobertor E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar E essa roupa molhada E essa roupa molhada Quero ser a toa E a toa E o seu cobertor Valeu Tico e Chico, valeu minha Bahia, valeu Menoldeco, valeu Brasil!